Olá seja bem-vindo ao canal Doni Tutoriais. No vídeo eu quero mostrar como fazer a remoção do FRP neste telemóvel. Ele está aqui com a conta Google e vou mostrar neste vídeo como fazer a remoção. Primeira coisa que você tem que fazer é conectar seu marido wi-fi e também inserir um cartão sim que aparece aqui a rei vai inserir um cartão sim vou mostrar que eu aqui inserir o cartão sim que vocês podem ver aqui tem aqui o cartão sim inserido virar para aqui é emergência depois vai clicar duas vezes aqui e venha para aqui neste lápis venha para aqui onde vem add contact e vai permitir aqui as opções venha mais uma vez é de conta e pronto não aparece nada aqui nesta parte você vai efetuar uma chamada para esse telemóvel aqui vai efetuar uma chamada então vai efetuar chamada para este aqui estou aqui efetuando uma chamada e pronto e ele está aqui chamando vai aceitar e venha para aqui onde vem right round pronto a chamada vai aparecer aqui virar para aqui nestes três pontinhos venha para aqui onde vem people options vai clicar é de conta e vai gravar aqui e vai gravar é de conta e vai gravar no telemóvel e vai clicar o nome e gravou depois vai voltar e volta e o contato já está aqui vai clicar sobre o contato clique mais uma vez e agora vem os três pontinhos aqui clique venha em chari 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 vai clicar clicar e vai clicar em skip aqui vai clicar em 01 para o nome e vai clicar aqui onde é uma corta aqui vai simular qualquer coisa existe qualquer coisa parece com um access com o mail vai vir em Gmail, vai clicar em skip, aqui vai clicar em add an email address, vai clicar aqui onde é order, aqui vai simular qualquer coisa que se parece com email. E venha em manual setup, exchange, vai para aqui e vai clicar em select, select e vai clicar em ok, pin, aqui você vai digitar 45, 45, next, mais uma vez, 45, 45, next, vai clicar em câncer, agora vai clicar na tecla power, uma vez, vai clicar mais uma vez, agora vai pressionar e vem em more settings, vai clicar mais uma vez, vai digitar o pin, 45, 45, vai clicar em next step, aqui você vai clicar, vai desativar e vai clicar aqui nessa em voltar e venha em next, escolhe qualquer, 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 venha em setup, razo 1, mais uma vez o pin, 45, 45, 45, clique em next, agora vai clicar em skip, skip mais uma vez, next, next, sai do vídeo da sua vida com sucesso. Se gostou deste vídeo, deixa o teu like, inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você seja prudente e receba eles em primeira mão. Até ao próximo vídeo.